Fala pessoal, todos bem aí? Yamaha Silent Guitar aqui disponível em uma condição bem legal de valor e pagamento. Nesse instrumento eu consegui fazer isso, nos outros ainda não. Então se você quer ficar com o violão, é um comprador sério aí, entre em contato comigo pelo WhatsApp e vamos falar sobre o modelo, para quem estiver em dúvida é o SLG-110N. O violão é muito legal, muito bem cuidado. Claro, comprando aqui já segue regulado para você, você vai comprar, vai me falar o calibre que você quer de corda, eu vou fazer toda a higienização e ajustar ele para você. Então é isso, fico aguardando o contato de vocês. Um abraço.